Quero estar com você Por um dia Vou mostrar pra você Quem eu sou Vou te dar amor Carinho no dia Eu vou ser seu amor Quero ter com você Uma chance De provar pra você Meu amor Se eu tiver com você Um instante Eu vou ser seu amor Vem Vem sentir o carinho Que eu tenho Vem Vem sentir o amor De pertinho Você não pode dizer Que não gosta Não gosta do meu jeitinho Nessa noite eu sonhei com você O meu sonho foi muito gostoso É assim que eu sonho e penso em você Você me deixa nervoso Mas um dia vou te convencer Sou todo amor e carinho Encomenda feita só pra você Você vai ser toda minha Vem 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 sentir o carinho Que eu tenho Vem 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 sentir o amor De pertinho Você não pode dizer Você não pode dizer Que não gosta Não gosta do meu jeitinho 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 Não há ninguém que possa me compreender É somente ela Não há ninguém que possa me satisfazer É somente ela Parece que ela enfiou uma espada de aço no meu coração Fez escorrer o meu sangue, manchou minha alma e me atirou no chão Com o meu corpo ferido, jogado, esquecido, parecendo animal O tombo foi igual de um soco que me deixou louco e eu não voltei ao normal Ela jogou minha vida pro ar Ela tirou minha razão de ser Mesmo assim tenho ódio de mim O que fui lhe perder Ela não quis o amor que lhe dei E me deixou nesta situação Ela arrancou um pedaço de mim E foi meu coração Qual foi o erro que eu cometi Quem sabe é ela E por que foi também que eu lhe perdi Quero saber dela Numa dessa gente se agarra Em tudo que acha Para não sofrer Reza a joelha e pede Olhando pro alto Pra Deus socorrer Vivo procurando a sorte Que muitos me dizem que está por aí Pra ver se vem e não volta Mulher dos meus sonhos que um dia perdi Ela jogou minha vida pro ar Ela tirou minha razão de ser Mesmo assim tenho ódio de mim O que fui lhe perder Ela não quis o amor que lhe dei E me deixou nesta situação Ela arrancou um pedaço de mim E foi meu coração Aonde está você? Que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Matou o meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje Eu sinto saudade Não te esqueci Toda noite lhe procuro Pelas ruas Nos lugares onde eu ia lhe encontrar Rondo na cidade Nas casas noturnas Solidão me leva pra qualquer lugar Aonde está você? Aonde está você? Que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Matou o meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje Eu sinto saudade Não te esqueci Se você me disser que já me esqueceu É mentira É mentira Você não me esqueceu, não Uma paixão violenta Quando morre Ela brota outra vez no coração Aonde está você? Aonde está você? Que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Matou o meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje Eu sinto saudade Não te esqueci Aonde está você? Aonde está você? Que procuro e não vejo Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Será que é feliz? Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Que matou o meu desejo Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Que procuro e não vejo Estou sozinho O coração partido Ainda sinto a dor Daquele adeus Me vejo como um pássaro ferido Sentindo a falta dos carinhos teus Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro Sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Eu que sonhava ter o meu coração Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Eu que sonhava ter o meu coração Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Se era ligado outra vez Diga que eu não estou Invente uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Não quero falar com ela Não quero falar com ela Esse amor por ela tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não quero falar com ela 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 Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Vivo só pensando No nosso amor Que era tão lindo Logo se acabou Hoje os seus olhos Distante dos meus Por todos os seus Você é a saudade que ficou Dos dias mais felizes que vivemos Um grande amor que nasceu de um olhar Naquela noite em que nos conheceu de um olhar Naquela noite em que nos conhecemos Te vejo em meus sonhos Vindo me abraçar Vindo me abraçar Com o seu jeitinho Querendo me abraçar Querendo beijar Querendo beijar Vou me despertando Você vai sorrir Você vai sorrir Só fica a saudade Do meu sonho Do meu sonho Do meu sonho lindo Você é a saudade que ficou Dos dias mais felizes que vivemos Um grande amor que nasceu de um olhar Naquela noite em que nos conhecemos Você é a saudade que ficou Dos dias mais felizes que ficou Dos dias mais felizes que vivemos Um grande amor que nasceu de um olhar Naquela noite em que nos conhecemos Você é a saudade que ficou Dos dias mais felizes que vivemos Um grande amor que nasceu de um olhar Naquela noite em que nos conhecemos Naquela noite em que nos conhecemos Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando um outro corpo Em vão tenta esquecer Nossos beijos Nossas bocas Murmurando no silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas Suas roupas tão bonitas Que só me faz recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte pois a casa é sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos já Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que só me faz recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Quando a chuva molha a rua Os seus rastros se apagam Vou tentando descobrir Os seus passos na estrada O meu coração perguntou Falando baixinho pra mim Pra onde a chuva levou Os passos desse amor sem fim Eu vejo meu pranto cair E na correnteza correr E na correnteza correr Com a chuva também Ele vai Vai procurar você Quando a chuva molha a rua Os seus rastros se apagam 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 E na correnteza correr Com a chuva também Com a chuva também Com a chuva também Ele vai Vai procurar você O meu coração perguntou Falando baixinho pra mim Pra onde a chuva levou Os passos desse amor sem fim Eu vejo meu pranto cair Não vivo sem você Não saio dos seus braços Não vivo sem o seu calor Caminho nos seus passos Não vivo sem você Não saio dos seus braços Não vivo sem o seu calor Caminho nos seus passos Toda vez que olha pra mim Uma coisa estranha Uma coisa estranha Me bate no peito Me bate no peito Me com a voz viajo pra além Me sinto tão bem Neste amor perfeito Com você Não saio dos seus braços Não vivo sem o seu calor Caminho nos seus passos Não vivo sem o seu calor Caminho nos seus passos Não vivo sem você Não vivo sem você Não saio dos seus braços Não vivo sem o seu calor Não vivo sem o seu calor Caminho nos seus passos Caminho nos seus passos Caminho nos seus passos Não vivo sem você Não vivo sem você Não saio dos seus braços Não vivo sem o seu calor Caminho nos seus passos 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 Nós precisamos entrar num acordo Chega de brigar Porque do jeito que as coisas vão indo A vida não dá Alguma coisa terá que ser feita Para o bem de nós dois Senão a gente ainda acaba no hospício E nossos filhos vão depois Senão a gente ainda acaba no hospício E nossos filhos vão depois A cada dia que passa eu me agarro naquela ilusão De que um dia possamos sair dessa vida de cão Vamos parar com esta guerra que aos poucos está matando nós dois Senão a gente ainda acaba no hospício E nossos filhos vão depois Senão a gente ainda acaba no hospício E nossos filhos vão depois A cada dia que passa eu me agarro naquela ilusão De que um dia possamos sair dessa vida de cão Vamos parar com esta guerra que aos poucos está matando nós dois Se não a gente ainda acaba no hospício E nossos filhos vão depois Se não a gente ainda acaba no hospício E nossos filhos vão depois Se não a gente ainda acaba no hospício e nossos filhos vão depois Se não a gente ainda acaba no hospício e nossos filhos vão depois Se não a gente ainda acaba no hospício Eu não posso aceitar que o amor seja assim tão cruel Vou admitir, me prendi pelo feitiço seu São coisas da minha cabeça, desejo viver a seu lado Por favor eu peço que atenda esse meu chamado Só mesmo você que consegue me deixar assim Maluco de amor que esqueço até mesmo de mim Seu jeito de olhar me domina, sua pele com a minha combina Vivemos felizes pra sempre será nossa sina Até mesmo entre nossas brigas existe carinho Após uma ofensa em seguida vem logo um beijinho Quando amor acontece é gostoso e nós não paramos As carícias comprovam que cada vez mais nos amamos Até mesmo entre nossas brigas Até mesmo entre nossas brigas existe carinho Após uma ofensa em seguida vem logo um beijinho Quando amor acontece é gostoso e nós não paramos As carícias comprovam que cada vez mais nos amamos Até mesmo entre nossas brigas existe carinho Carinho Após uma ofensa em seguida vem logo um beijinho Quando amor acontece é gostoso Quando amor acontece é gostoso e nós não paramos Quando amor acontece é gostoso e nós não paramos Quando amor acontece é As carícias comprovam que cada vez mais nos amamos Mais e 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 mais nos amamos Toda vez que eu venho aqui No corpo começo a sentir O frio da saudade e da solidão Trazendo lembranças tão antigas Um amor vai embora e a gente fica Vivendo apenas de recordações Eu e ela Quantas vezes nós juramos abraçados Prometemos Prometemos nunca viver separados Fomos duas vidas num só coração Ela e eu Uma fonte inesgotável de carinhos Hoje caminhamos tristes tão sozinhos Somos passageiros das desilusões Música Música Amém. 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 Amém.